Fala galera, bem-vindos ao Mundo do Netão de volta com mais um vídeo para vocês no canal de Minecraft, certo? Depois daquela nossa aventura para o Nether, pá, né? Voltamos à vida normal. Não, mentira. Mas hoje eu estou querendo fazer aqui a fazenda de dia feliz, cara, porque eu preciso de recursos novamente, tá ligado? Então a gente vai dar uma plantada aqui nos negócios aqui. Batatas, já quebra aqui. Show, rapaziada, ó. Temos comida, hein? Temos comida. Essa parada aqui, hein? Defumador. Vai fazer batata? Faz batata. O que faz com a batata? Deixa eu ver. Batata assada, tá bom. Vamos fazer. Faz aí, faz a batatinha assada aí. A cenoura no forno, acho que não dá. Dá, será? Deixa eu ver a cenoura. Mas eu sei que dá pra fazer alguma coisa com cenoura, cara. Deixa eu ver aqui. A cenoura dourada. Biscoito. A gente precisa de cacau. Cacau a gente não achou ainda. Menacia reluzente. Nós precisamos... Torta de abóbora. Ensopado de coelho. Olha, dá pra fazer até, hein, velho. Mas não tem necessidade, né? Cenoura pali, pá, 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 pá. Dá pra fazer algumas coisas, mas não tem necessidade por enquanto. Vou ver o que tem aqui. Guardar essa cenoura aqui nesse outro baú. Eu andei pesquisando e o quartzo... Não faz nada além do que bloco de quartzo. Então não tem muita utilidade, tipo, pra confecção de... A ferramenta. Enfim, não dá. Não tem, tá? Então é só bloco pra enfeitar mesmo. Infelizmente, pelo menos por enquanto. Tá? Deixa eu ver aqui. 17. Julgamento. Aspecto de fogo. Eu preciso... O que eu preciso? Precisaria de... Mais diamante. Pra fazer uma armadura de diamante. Mas isso não é pra agora. Eu acho que não é necessário. As minhas criações aqui estão bem. Estão indo bem. Cavalinhos estão bem também. Certo? Abóbora. Deixa eu colher essa abóbora aí. Olha que a gente tá aqui. Colhe a abóbora. Eu quero fazer... Essa abóbora. O que se faz com essa abóbora, cara? Eu sei que faz torta de abóbora. Como faz torta de abóbora? Torta de abóbora. Açúcar. Ovo. Olha, dá pra fazer, hein? Dá pra fazer. Vou fazer a tortinha de abóbora aqui no bagulho. Ô, mercadante. Beleza, rapaz. Deixa eu ver o que o senhor tá oferecendo pra nós aqui. Cogumelo, não. Concha, não. Cana de açúcar, não. Não. Não quero nada, seu comorciante. Mas fica à vontade aqui. Tá? Você pode aproveitar aí as... As dependências da minha propriedade aqui, tá? Fica à vontade. Só não estraga a plantação. E o resto tá tudo tranquilo. Beleza? Seu mercadante. Então, é nóis. Vamos lá. Vamos fazer o açúcar. Faz açúcar. Torta de abóbora. A torta de abóbora se coloca em algum lugar também? Ou ela só serve de alimento mesmo? Acho que só serve de alimento mesmo, né? Mano. O seu mercadante ali, véi. E ficou invisível de novo, véi. Ah, não. Ele tá aqui, ó. E aí, véi? De boa? Então. Tamo junto, tá? Fica à vontade. Cuidado que essa vizinhança aqui é meio perigosa. Tá bom? Mas, tirando isso, você pode ficar à vontade. Né? Precisa de comida. Me avisa quando eu faço um pãozinho pro senhor. Tá? Tenho trigo pras lhamas também, caso precise. Tá certo? É isso. Tá bom? Eu vou me retirar, porque tá escurecendo. Já eu tenho medo da noite. Eu tenho medo escuro. Tá? Mas, tirando isso, tá tudo tranquilo. Tá, seu mercadante. Tá bom? Vou colocar aqui. Bora pro dormir. Bom dia, seu mercadante. Tá de boas. De boas, né? Passou bem a noite, né? Passou em claro que eu sei. O senhor não dorme. Né? É... Mas, tá tranquilo. Tá? Outra coisa, cara. Outra coisa. Tem uma fila pra lá. Mas, aquela vila eu já explorei bastante. Não tem muita coisa pra gente explorar. Tem essa diagonal aqui que eu não fui ainda. Não conheço. Nada pra cá. Né? E, mais pra um futuro, eu vou procurar alguma saída pro mar. Tá certo? Mas, por enquanto, eu vou ficar tranquilo na minha casinha aqui. Tá bem? Aconchegante. Três andares ali espaçosos. Tá? Eu quero ver. Cara, tem um bagulho que eu quero testar, velho. Verdade. Verdade. Dá licença. Tem um negócio que eu quero testar aqui. É isso aqui. Isso aqui, eu não sei pra que que serve. Se eu colocar do lado dos livros aqui, será que funciona? Tipo, aqui. Eu tenho um livro sobrando, não tenho? Eu acho que eu tenho. Eu acho que eu tenho livro sobrando. Eu vou aproveitar. Atenção, bagulho, que eu tenho um, dois, vamos ver. Eu tenho... Cara, eu tenho uma vara de pesca aqui, hein? Eu tenho uma vara de pesca aqui. Será? 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 Que é? Se eu encantar a vara de pescar, dá alguma coisa de bom, cara? Nunca testei isso. Cadê a vara de pescar? Hum, eu acho que aconteceu, hein? Eu tava com a vara de pesca naquela hora que eu morri, perdi a vara de pesca. Eu acho que foi isso, hein? Infelizmente, eu acho que foi isso. A vara de pesca não tem aqui. Mas aqui também não tá. A gente pode fazer uma. Tem tear, cara. Tem endemio, não dá, mas o tear dá. Cara. Pois é. Maravilhoso. Tem que ter mais madeira aqui. Ué, acabou as madeiras? Não tinha existido as madeiras no bagulho. Aqui. Quero fazer palito. Vou fazer aqui. Um arco e flecha também eu quero. Show. Eu quero um arco e flecha infinito. Se eu for ali e tiver pra infinito, eu já... Eu já quero. Aqui é brava ou não? Brava não é legal. Quebrava é legal pra picareta. Quebrava é legal pra picareta. Sorte no mar 2. A gente precisa de 3 lapisolas duras, isso não é problema. A gente precisa de 30 de XP e 30 de XP a gente não tem ainda. Certo? Mas... É isso. Bom, rapaziada. Acho que o vídeo de hoje vai ser isso, cara. Porque... Nós conseguimos aqui algumas coisas. Tá? Temos alguns avanços aqui. Testamos algumas coisas que não funcionaram tão bem. Tá? Deixa eu colocar esse tear. Colocar onde esse tear, velho? Coloca aqui. O tear, ele faz esses bagulhos, tá? Beleza. Eu quero... Deixa eu fazer o seguinte. Tira aquele negócio aqui. Tá me incomodando. Acho que ficou feio pra caramba. Vou colocar aqui do lado de fora. Aqui, esse. Tá? Vou colocar aqui. Não sei pra que serve, mas é isso. Tá bom? Mas é isso, galera. Se você gostou, deixa aí o seu like, seu favorito. Se inscreve no canal. Comente aqui embaixo o que você achou. O que você quer pra série. É isso. Um grande abraço. Valeu. Falou. Fui.